Concurso público? Se você está se preparando para concursos públicos, você já deve estar sabendo que estamos vivendo o melhor momento de toda a história do Brasil para você começar a se preparar para um concurso público e ser aprovado com apenas alguns meses de estudo. No máximo, no máximo, um ano de dedicação. Se você não sabe a razão dessa oportunidade recente, que vai deixar o mundo dos concursos em total ebulição, você precisa ver esse vídeo até o fim. Aqui eu vou te explicar por que esse é o momento mais fácil para você ser aprovado em toda a história do Brasil. Se você fizer as coisas que eu vou te ensinar por aqui, você será capaz de ser aprovado com menos de um ano de estudos. E eu sei que isso é possível porque eu mesmo, com quase 40 anos de idade, casado, com filhos, trabalhando, eu passei em quatro concursos públicos, sendo três deles federais, com apenas sete meses de estudos. Então, presta bem atenção nisso que eu vou te falar aqui agora, tá bom? Olha só, você nunca mais terá uma oportunidade tão grande como essa para ser aprovado no concurso que vai arrumar a sua vida. Esta é uma fase única de toda a história do Brasil e que nunca mais vai se repetir. Este é um período histórico que não vai acontecer novamente, nunca mais, enquanto nós estivermos vivos. É aquela situação do cavalo selado que não passa duas vezes. Mas que história que é essa, professor Rubens? O que aconteceu? Então eu vou te explicar agora, tá? De 2019 pra cá, centenas de milhares de servidores se aposentaram antecipadamente por causa da última reforma previdenciária. Talvez mais de um milhão de servidores públicos tenham se aposentado nos últimos três anos. E isso vai gerar uma quantidade enorme de oportunidades para você ser aprovado com menos de um ano. Eu sou o professor Rubens Sampaio do método Como Estudar e já avaliei mais de 6 mil estudantes aplicando nesses estudantes o DASH, que é o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudos. E ajudei milhares de alunos a melhorar o seu processo de aprendizagem. E vários deles foram aprovados em concursos públicos em tempo recorde. Após 30 anos de estudo e pesquisa, eu fui reunindo e ensinando dicas que me ajudaram a aprender com muito mais facilidade e finalmente, quase que sem querer, eu descobri um método simples e revolucionário que faz o seu cérebro aprender facilmente e de forma permanente. Se você me acompanhar, você vai descobrir como estudar e como aprender para lembrar o que é importante para você, para o resto da vida, para nunca mais esquecer. Mais de 6 mil estudantes já testaram o DASH, que é o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudos. E, consequentemente, também testaram o método do professor Rubens Sampaio. E agora, os concurseiros iniciantes descobriram o que eu faço e estão utilizando o método como estudar para serem aprovados no concurso público dos seus sonhos com menos de um ano de preparação. Então, fica aqui, que além de receber uma dica poderosa para te ajudar na sua preparação, eu também vou te explicar direitinho como aproveitar a maior oportunidade da sua vida para ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Se você quer ser aprovado num concurso público em menos de um ano, antes de continuar, eu preciso te alertar de algo muito importante. Não adianta pensar que dá para ser aprovado sem estudar. Isso não existe. Se alguém te falar que dá para ser aprovado sem se preparar, isso é mentira. Agora, tem muita gente que está no polo oposto e acha que para passar é só estudar muito. Ou, como muitos dizem por aí, o truque é estudar até passar, mesmo que levem 10 anos. Eu não concordo com isso. Qual o sentido de você estudar até passar, estudando errado durante 10 anos, se você pode estudar muito menos, claro, desde que seja do jeito certo, e ser aprovado na metade do tempo que você levaria se estivesse estudando tudo errado? Então, nem 8 nem 80. Não dá para ser aprovado sem estudar. Mas você também não precisa estudar 10 horas por dia, por 5 anos seguidos para ser aprovado. E quem faz essas duas coisas não será aprovado de jeito nenhum. Quem não estuda não tem chances. Mas quem estuda muito, mas estuda muito errado, também tem pouquíssimas chances de ser aprovado e tem muitas chances de desistir. Tem gente que está estudando muito, tipo assim, 10 horas por dia há mais de 5 anos. E esse cara só não passou porque está estudando errado, muito errado. Alguns caras assim, eu nem quero ele no meu curso, porque geralmente ele é o mais difícil de ser ajudado, de tão viciado que ele já está no seu jeito distorcido de estudar. E esse sujeito que está estudando muito errado, mas muito errado, não é pouco errado não, é muito errado, ele sempre acha que ele está na véspera da sua aprovação, ou na antivéspera da sua aprovação. E mesmo achando que ele está próximo de ser aprovado, a aprovação dele não chega nunca. Por quê? Porque o jeito errático e caótico, para não dizer quase patético, que ele estuda, deixa ele cada dia mais longe da sua aprovação. Mas ele ainda não sabe disso. Mas se você ficar comigo até o fim deste vídeo, você vai aprender algumas dicas muito importantes que vão te ajudar na aprovação rápida, em menos de um ano, para o concurso dos seus sonhos. A primeira dica é acompanhar-me nas redes sociais para você começar a receber as orientações que vão acelerar a sua aprovação e antecipar o dia da sua posse. O nosso papo aqui é como ser aprovado num concurso público em menos de um ano. E agora, mais do que nunca, é hora de se preparar sem precisar se matar, porque muito em breve nós teremos um número quase infinito de vagas sendo abertas. Durante a pandemia, muitos servidores puderam ficar em casa. Com isso, eles ganharam muito tempo, porque não precisavam mais se locomover de casa para o trabalho, não precisavam pegar ônibus, metrô, trânsito. Então, muita gente aproveitou o confinamento para estudar mais. Muitos desses servidores que estavam num cargo trampolim serão aprovados no concurso para os quais se prepararam durante o confinamento. E mais cargos ainda vão ficar vacantes para serem ocupados por novos servidores. Mais cargos das camadas intermediárias. Mas o mais decisivo foi o número absurdo de aposentadorias durante os últimos três anos. Estas vagas não serão preenchidas só neste ano, mas muito provavelmente serão preenchidas nos próximos dois anos. Então, nós teremos um festival de editais sendo publicados com muito mais vagas do que o normal. Presta atenção nesses números absurdos. Só no estado de São Paulo, nós temos 352 mil vagas abertas. Só no Executivo Federal, nós tivemos mais de 200 mil aposentadorias de 2019 para cá. Todo ano são criados pelo menos mais 36 mil cargos. E por causa de tudo que estamos vivendo, estas vagas estão represadas. E quando os editais começarem a abrir, vai ser a alegria dos concurseiros. Nos países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, nós temos um número muito interessante. Olha só, presta atenção nisso. Em média, 22% da população empregada nos países da OCDE são servidores públicos. Na Suécia, 30% dos cidadãos economicamente ativos são servidores públicos. Nos Estados Unidos, 16% dos trabalhadores são servidores públicos. No Brasil, apenas 12% da população economicamente ativa são servidores públicos. Hoje, nós temos 12 milhões de servidores públicos. Mas para atender a demanda nacional e para estarmos apenas na média da OCDE, nós precisaríamos ter 21 milhões de servidores públicos. Então, nós temos um déficit médio de 9 milhões de servidores. E para piorar a situação da administração pública, nos últimos anos, nós tivemos uma debandada em massa por causa da reforma previdenciária de 2019. Então, cara, agora é a hora da sua vida para se preparar corretamente para ser aprovado no concurso público muito rapidamente. Isso porque, olha só, nós teremos muitos editais publicados, muitos editais publicados em muitos lugares do país, teremos muitas vagas, com pouquíssimos candidatos preparados, e por causa disso, nós vamos ter poucos candidatos disputando a mesma vaga. E isso implica, portanto, em notas de corte muito baixas, muito baixas. Os concursos serão rápidos, com nomeações muito rápidas, e os aprovados serão empoçados rapidamente, quase que instantaneamente. Por isso, você não pode perder essa oportunidade. Eu tenho alunos que passaram rapidamente em concursos públicos. Alguns foram aprovados em vários concursos e vestibulares. Me acompanhe para conhecer alguns deles. Esse é o Péricles. Passei nos três concursos que eu fiz. Seus ensinamentos vão além de uma mera aprovação em concursos. São lições para uma vida toda, para ser repassada para outras gerações. Meu filho de um ano e seis meses vai se beneficiar em muito com o que eu aprendi com o senhor. Parabéns, Péricles. Isso mesmo, o curso é muito mais para a vida do que apenas para os concursos. Esse é o Rodrigo. Senhor Rubens, gostaria de agradecer muitos de seus conselhos sobre organização nos estudos e técnicas. Me ajudaram bastante. Sou muito grato, pois cada pequeno esforço valeu a pena. Passei em primeiro lugar no concurso da Petrobras. Sou de Manaus e fui fazer a prova lá no Rio Grande do Sul. Fui o melhor lá. Concorrência não existe se você estudar da forma certa. Aí eu disse, parabéns, Rodrigo. Hoje também recebi um depoimento de um aluno meu que foi aprovado em três concursos. Olha só. Então esses dois depoimentos chegaram no mesmo dia. Depois a Maria Júlia. Oi, professor. Vim aqui para te agradecer. Graças a você e suas dicas, consegui passar em primeiro lugar no vestibular do curso que eu queria. Devo parte disso a você. Muito obrigada. Olha que legal. Isso aqui é da Luciana. Olá, professor Rubens. O curso é ótimo. Estou implementando as dicas aos poucos, com uma mudança de rotina profunda. O método de anotação e revisão alocadas no tempo certo, o aprendizado é otimizado. Além disso, a meditação, juntamente com a atividade física regular, está fazendo toda a diferença na minha rotina de estudos. Professor, eu fiz o DASH. O DASH, para quem não sabe, é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. É um diagnóstico em que eu avalio a qualidade dos seus hábitos de estudos e a sua capacidade de aprender. E, consequentemente, eu tenho como resultado a nota máxima que você vai conseguir tirar no concurso público. Porque a nota máxima que você vai tirar no concurso público depende da sua capacidade de aprender, que, por sua vez, depende da qualidade dos seus hábitos de estudos. Então, vamos continuar com a Luciana aqui. Professor, eu fiz o DASH, mas ainda não terminei de assistir todas as aulas. Eu quero terminar logo para finalmente conversar com o senhor. Recentemente, defendi a tese de doutorado. Então, olha só, doutoranda. E aprendendo com a gente aqui. Doutorado em farmácia. Foi um processo difícil, mas agora me sinto mais forte para conseguir minha vaga no concurso ou emprego que me dê estabilidade. Esse é o Caio. Muito obrigado, professor. Queria te agradecer também. Com a sua ajuda, passei em nove faculdades esse ano. Aí eu perguntei, como assim? Me explica isso melhor. Tem algum tempo que acompanho o seu trabalho. Passei em três federais e seis particulares. E seu Rafael. Olá, boa tarde. Eu sou o Rafael. Comprei o livro Como Estudar Mil Dicas em 2006. Foi o meu primeiro livro de técnicas de estudos. Faz tempo. No mesmo ano, passei em um concurso em primeiro colocado. Muitas técnicas aprendi com aquele livro. Obrigado. Abraço. Alguns falam que santo de casa não faz milagre, né? Mas vocês estão vendo aqui o nome aqui, ó, no finzinho. Godói Sampaio, né? Foi do meu filho. Ele tirou essas notas aqui no Enem que ele fez. Ele tirou 920 em redação. Tirou 675 em linguagens, códigos e suas tecnologias. Ele tirou 980,9 em matemática, quase mil, que foi a maior nota do Brasil naquele ano do Enem. Ele também tirou em ciências da natureza e suas tecnologias, 869,6, que também foi a maior nota do Brasil. E, finalmente, ele tirou 738,1 em ciências humanas e suas tecnologias. Então, olha só. Aqui ele passou na Federal de Minas Gerais, em oitavo lugar. E, como ele tinha colocado também como segunda opção, a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, ele também conseguiu passar em medicina. Não só na Federal de Minas Gerais, como na Universidade Federal de São Carlos. E ele também foi aprovado em 17º lugar no curso de medicina para a Unifesp. Tá bom? Mas ele optou por fazer a medicina na Federal de Minas Gerais, porque lá ele mora com os avós dele. Então, é uma situação que dá pra ele um pouco mais de conforto e segurança. E, além disso, no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano do ensino médio, ele também foi aprovado em Física, na Unesp, na USP e na Unicamp. Então, esses aqui são alguns casos de pessoas que, seguindo as minhas orientações, tiveram resultados fantásticos. Então, aqui você teve um sujeito que passou em nove faculdades, outro que passou em três concursos públicos, outro que passou em primeiro lugar da Petrobras, meu filho que passou em três universidades estaduais para a Física e em três universidades federais para a Medicina. Então, o segredo aqui é simples. É só saber como estudar do jeito correto. Tá bom? E se você se prepara pra vestibular, a pior coisa que pode acontecer com você é isso aqui, ó. Perdeu o cabelo. Tá bom? Eu quero ser aprovado no concurso público com apenas o ano de preparação. Mas, professor Rubens, eu acho que você só quer me vender mais um curso e eu não tenho grana para fazer mais um curso. Eu não tenho dinheiro para me inscrever em mais curso nenhum. Então, veja bem. A questão não é essa. Muito do meu conteúdo está disponível na internet. Eu já ajudo muita gente só com o que eu publico no YouTube e nas redes sociais. O importante é você ter clareza sobre o seguinte. Quanto você vai gastar com cursinhos preparatórios se você precisar estudar por três ou quatro anos antes de ser aprovado? Aliás, tem um vídeo meu em que eu ensino você a fazer tudo o que você precisa fazer sem gastar muita grana, sem gastar muito dinheiro. E é importante que eu fale que eu não sou contra os cursinhos preparatórios. Ao contrário, eu acho que eles são necessários. E eu explico por que você precisa fazer um bom cursinho em algumas situações. O problema é fazer o mesmo cursinho por três anos seguidos, quatro anos seguidos. E o pior de tudo é quanto você vai deixar de ganhar se já tivesse sido aprovado com apenas um ano de preparação ou apenas alguns meses. Então, se você não se preparar do jeito certo, prepare-se para gastar muito dinheiro do jeito errado. Muito dinheiro e muito tempo do jeito errado. Pior que isso é o seguinte. Há cursinhos preparatórios que se você somar todo o material que você vai precisar comprar, mais a matrícula, mais o deslocamento para fazer o curso presencial, mais o lanche, mais o estacionamento, mais a passagem do ônibus, você gastaria muito menos dinheiro e muito menos tempo se desde o início da sua preparação você se organizasse, se planificasse e aprendesse como estudar do jeito certo. Se você estudar do jeito certo 300 dias no ano, estudando até 3 horas por dia, você consegue ser aprovado e vai gastar umas 900 ou no máximo 1.000 horas de estudos. No máximo. E vai ser aprovado rapidamente. Eu não sei se você sabe, mas em 2021 os brasileiros gastaram cerca de 3 horas e 31 minutos por dia só nas redes sociais. Só isso já seria tempo suficiente para ser aprovado se você estivesse estudando do jeito certo. Ou seja, você não precisa desacelerar a rotação da Terra para que o dia tenha 36 horas. Você só precisa ter estratégias, táticas e técnicas de estudos e estudar de forma planejada. Porque 90% dos projetos que fracassam são projetos que não foram planejados. Querendo ou não, felizmente ou infelizmente, o concurso é uma competição. E qualquer competição esportiva exige preparação, exige método, exige organização, exige um técnico. E a absoluta maioria dos estudantes acha que sabe estudar só porque encerrou o ciclo escolar lá atrás, ou o ciclo da universidade anos atrás. Você pode ter feito uma ótima escola, pode ter feito uma ótima faculdade, mas se tem uma coisa que não te ensinaram nem na escola e na faculdade, foi como estudar. Eu tenho certeza disso. Se você estudar do jeito certo, 300 dias por ano, estudando até 3 horas por dia, você consegue ser aprovado e vai gastar no máximo mil horas de estudo. No máximo, no máximo. Se você estiver na média dos brasileiros, todo o tempo que você precisaria para ser aprovado, infelizmente você está gastando nas redes sociais e desperdiçando o seu tempo e sua atenção com conteúdos sem nenhum valor para a sua vida e sem nenhum valor para a sua preparação para o seu concurso público. Tem muita gente que depois de 3 ou 4 anos de estudo vai gastar umas 10 mil horas da sua vida. Vai se arrebentar de tanto estudar. Vai gastar dinheiro e não vai conseguir ser aprovado. Sinto muito. Vai estudar 10 vezes mais que o necessário só porque não teve clareza e o bom senso para gastar uma hora para fazer um diagnóstico que avalie os seus hábitos de estudos, que avalie a sua capacidade de aprender, mais umas 3 horas ali para ler o relatório e mais 40 horas para fazer todo o método como estudar e corrigir tudo o que é necessário para aprender corretamente. Então, você gastaria no máximo 40 horas para assistir todas as aulas do método como estudar e estudar para o resto da vida do jeito certo. É impressionante. Você não quer gastar 40 horas da sua vida para se planejar e planejar para o maior dos projetos da sua vida. Você não quer gastar 40 horas com isso, mas vai desperdiçar mais de 10 mil horas estudando do jeito errado ou zapeando feito barata tonta nas redes sociais. Então, continua comigo que eu quero te ajudar. Tá bom? Agora, para você que quer passar num concurso público com menos de um ano de preparação, eu quero te avisar de uma coisa, porque eu sei que muitas pessoas vão cometer o mesmo erro. Isso que eu estou falando, sobre o excesso de vagas, vai ser muito mal interpretado por muita gente. Muitos candidatos vão pensar assim. Ah, então está muito fácil. Eu não vou precisar nem estudar. É só comprar algumas apostilas na banca de jornal, assistir alguns vídeos no YouTube e está muito fácil. Vai ser assim, mamão com açúcar, como dizem aqui no interior de São Paulo. Se você fizer isso, você só vai contar com a sorte. E a sorte só ajuda quem está preparado. Quanto mais cedo você começar a se preparar, sem precisar se matar de estudar, com mais antecipação, mais a sorte vai te ajudar a ter perguntas que você vai saber como responder na hora do seu exame. A sorte, veja só, presta atenção, a sorte não tem que te ajudar. É você que precisa ajudar a sua própria sorte. Meu pai sempre dizia assim. Quanto mais eu trabalho, quanto mais certo eu faço as coisas, mais sorte eu tenho. Então, parafraseando meu pai, papo reto. A ideia é essa. Quanto mais você estudar do jeito certo, mais a sorte vai te ajudar. E o jeito certo de aproveitar esta oportunidade de uma oferta absurda, quase que inacreditável, de tantas vagas, que vai acontecer em breve, é o seguinte. O jeito certo de ajudar a sorte é esse. Em primeiríssimo lugar, escolha a carreira pública que você quer seguir. Ok? Depois, adote um método que te ensine estratégias de aprendizagem, táticas e técnicas de estudo para aprender com mais consistência e com mais permanência. Faça um planejamento de um ano. Depois, inscreva-se na websérie aprovado em um ano. Inscreva-se nas minhas redes sociais e comece a acompanhar as minhas orientações sobre como se preparar corretamente para um concurso desde o início, desde o seu primeiro dia de estudos. Ou seja, estou dizendo o seguinte. Comece a estudar com um método, de forma orientada e organizada. Todo projeto pessoal tem muito mais chances de ser realizado, de ter sucesso, se ele for realizado de forma planejada. Projetos realizados assim, de forma caótica, sem método, sem organização, fracassam em mais de 90% dos casos. Pegue o edital anterior da carreira que você escolheu e comece a orientar os seus estudos pelos editais anteriores. E já comece a fazer simulados ou provas que foram recentemente aplicadas nos concursos anteriores da carreira escolhida. Comece desse jeito que você já vai estar na direção correta. Para você ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com apenas um ano, Agora eu vou te dar uma dica assim, muito concreta, que você vai repetir todos os dias em que você parar para estudar. Você vai repetir assim, infalivelmente. E a adoção deste micro hábito, desta micro dica, desta micro orientação, desta pequena micro mudança, acumulada com outras que você vai aprender comigo, e vai aprender comigo aqui diariamente nas minhas lives, ou nos meus vídeos, ou até mesmo, quem sabe, no meu curso, elas vão gradualmente fazer com que você gere resultados fantásticos no longo prazo. E que vão permanecer com você por toda a sua vida. E que vão te ajudar na sua aprovação em um ano. Tá bom? Me acompanha aqui, que eu vou te ensinar agora algo muito simples de ser feito, e que vai te ajudar para o resto da sua vida. Essa orientação é fundamental para quem deseja ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com menos de um ano. Mais uma vez, é uma dica que talvez pareça um contrassenso. Por quê? Porque ela vai ocupar tempo de estudo seu. Muita gente fala assim, ah, eu vou deixar de ir na academia para ganhar mais tempo de estudo. Tá errado. Duas coisas que você não pode diminuir quando você está se preparando para concursos públicos. Você não pode diminuir o seu sono, e você não pode diminuir o seu tempo de atividade física. Pô, professor Rubens, mas assim fica difícil, né? Eu já tenho pouco tempo. Eu já tenho pouco tempo para estudar. Ainda tenho que fazer atividade física e dormir mais. O que é que vai sobrar para eu estudar? Então, de fato, parece contra-intuitivo. Eu concordo com você que parece contra-intuitivo. Mas não parece também que a Terra está rodando ao redor do seu eixo. Não é à toa que tem muita gente aí que acredita que a Terra é plana. Então, tem certas coisas que não são intuitivas. Tem certas coisas que parecem que são o contrário. Mas aqui, de fato, isso é fundamental. Dormir mais e fazer atividade física são duas coisas fundamentais para a saúde do seu cérebro. E a coisa mais importante que o seu cérebro faz é criar memórias. Se você perder a memória, meu amigo, é a desgraça da sua vida. Então, é só você ver como as pessoas que têm Alzheimer começam a ficar com a sua vida completamente atrapalhada. Eu fiz um curso agora chamado Neuropsicologia da Memória, da Consciência e da Aprendizagem. Na verdade, é um curso sobre Neuropsicologia das Funções Cognitivas. E eu mostro como a memória é absolutamente fundamental para todo o nosso processo de aprendizagem e para o uso de todas as nossas funções cognitivas. E o sono é fundamental não só para a saúde do cérebro, como ele é fundamental para o processo de consolidação da memória. E quando eu falo que o sono e a atividade física são fundamentais para o processo de consolidação da memória, eu estou dizendo que o sono e a atividade física são fundamentais para o processo de consolidação da aprendizagem. Tá bem? Então, não adianta você estudar 10 horas por dia, tá bom? Você estudar 10 horas por dia, diminuir o seu sono e diminuir a sua atividade física. O que você está fazendo? Você está jogando o seu tempo de estudo no ralo. Por quê? Porque o seu cérebro vai precisar do sono para consolidar a sua aprendizagem e vai precisar da atividade física também para ajudar no processo de formação das suas memórias de longo prazo. Por quê? Porque os nossos ossos, os nossos ossos, eles são órgãos endócrinos. Ou seja, eles são órgãos que também produzem hormônios. E há um hormônio chamado osteocalcina. E a osteocalcina, a sua presença no nosso organismo, favorece a consolidação da memória de longo prazo. Então, quando você faz atividade física, o que acontece? O seu processo de memorização é mais efetivo. Quando você faz atividade física, o seu processo de consolidação da memória é melhorado, ele é aprimorado, ele é aperfeiçoado. Tá bom? Então, nós falamos num outro vídeo sobre a importância do sono. E aqui nós estamos falando sobre a importância da atividade física. Pra quê? Para você melhorar a fixação das suas memórias. Para você melhorar a fixação de tudo aquilo que você aprendeu. Então, é contra-intuitivo, porque parece que você está ocupando o tempo do seu dia, que já é escasso, com atividade física e com sono, quando você acha que você devia estar estudando. Tá claro? Então, só que é importante que você tenha tempo de estudo, é óbvio, porque se você não estudar, você não vai aprender nada. Mas é importante que você tenha momentos de atividade física e um momento de sono com mais qualidade, porque é por meio da atividade física e por meio do sono que você vai transformar as suas memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Dessa forma, se você conseguir incorporar o hábito da atividade física, você vai fazer o quê? Você vai melhorar os seus hábitos de estudos. E quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos, o que acontece com você? Você aumenta a sua capacidade de aprender. Melhorou a qualidade dos hábitos de estudos, você aumenta a sua capacidade de aprender. E, consequentemente, o resultado vai refletir onde? Nas notas das suas provas de vestibulares ou de concursos públicos. Por quê? Porque você melhorou a sua capacidade de aprender, você aprendeu mais rapidamente, você consolidou as memórias da sua aprendizagem mais rapidamente, e, portanto, você tem um volume maior de informações, você tem uma reserva cognitiva muito mais volumosa para você fazer o seu concurso no prazo de um ano. Tá bem? É isso! Um pequeno hábito diário que você consiga incorporar ao longo de 300 dias de estudo em um ano são 300 acertos. Pequenos ajustes geram grandes resultados. Pequenas mudanças podem gerar grandes transformações na sua vida. Agora, então, vou te fazer um aviso e um convite. Em breve, eu vou promover a websérie aprovada em um ano. Serão três videoaulas marcantes, curtas e obrigatórias para qualquer candidato ao serviço público. E nessas aulas online gratuitas, que você vai poder assistir em qualquer horário durante os dias indicados, nessas aulas eu vou te contar o que eu fiz para ser aprovado em quatro concursos públicos, sendo três deles federais e com apenas sete meses de preparação. Eu vou te apresentar várias dicas para você melhorar de forma imediata a qualidade da sua aprendizagem. E com essas dicas você vai ultrapassar milhares de candidatos que já estão estudando, ó, há muito mais tempo que você, mas estão estudando do jeito errado. Com essas dicas você vai aumentar vertiginosamente a sua nota no seu próximo concurso público e vai garantir a sua aprovação com apenas alguns meses de preparação. No máximo, no máximo, um ano de preparação. Então, você estará aprovado em apenas um ano. E agora vai uma dica muito importante. Agora eu vou te dizer antecipadamente e resumidamente qual é a principal orientação que você precisa fazer para ser aprovado rapidamente no concurso dos seus sonhos. Você precisa melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. Esse é o coração da coisa. Esse é o mistério de tudo estar aí. E eu vou te ajudar com isso em todas as nossas lives, em todos os nossos vídeos que eu publicar aqui nos meus canais e nas redes sociais. Quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos, você automaticamente melhora a sua capacidade de aprender e automaticamente você melhora o seu resultado em provas e concursos. Então, repete comigo. Melhores hábitos de estudo aumentam a minha capacidade de aprender. De novo. Melhores hábitos de estudo aumentam a minha capacidade de aprender. A inteligência não é uma função estática. Se você quer aumentar a sua inteligência, não basta você estudar mais. Não é estudando que você fica mais inteligente. Você fica mais inteligente melhorando seus hábitos de estudos. E é isso que faz quem quer que seja alcançar a sua aprovação rapidamente e com menos de um ano de preparação. Então, inscreva-se no meu canal do YouTube, me siga no Instagram, visite a nossa página no Facebook, visite o nosso site comoestudar.com.br e mais do que tudo, inscreva-se na websérie aprovado em um ano. E para aprender rapidamente, e para aprender rapidamente como melhorar os seus hábitos de estudos, antecipar a sua aprovação, antecipar a sua posse e conquistar a tranquilidade e a ascensão social da sua família, você só precisa conhecer o nosso ecossistema de aprendizagem visitando o link que vai aparecer no fim da tela ou se inscrevendo nas nossas redes sociais. Tá bom? A gente se vê por aí. Um grande abraço e até mais!